Diariamente, centenas de pessoas de diversos municípios do estado se deslocam para Terezina para trabalhar ou estudar. São grupos que precisam fazer uso diário do transporte público e não dispõem de nenhum benefício, que proporcione uma diminuição do valor da tarifa. Atualmente, os passageiros costumam gastar, em média, R$ 8,00 por dia com passagens. O Ministério Público foi acionado para debater com o governo a possibilidade de implantar uma tarifa diferenciada para este público. Nós fomos procurados pela Associação dos Juários de Transporte Coletivo de Autos, o qual já nos referia da existência dessa lei estadual que prevê a tarifa diferenciada para aqueles que usam esse transporte diariamente. E são mais de quase 2 mil pessoas em autos que fazem esse transporte a Autos Teresina diariamente. Além de Deméval Lubão, José de Freitas e União. Então, a partir daí, nós fizemos duas audiências públicas com o representante do estado, no qual ficou fixado na última, que o estado realizaria um estudo preliminar para saber da possibilidade de fixar esse valor da tarifa de 30% do valor. Na manhã desta terça-feira, o procurador de Justiça, Fernando Santos, reuniu o procurador do estado do Piauí e representantes de cinco municípios para tratar sobre o assunto. Mas não houve entendimento. Infelizmente, o governador do estado disse que não iria fixar o valor em 30%, nenhum valor, até que fizesse um estudo mais completo dessa realidade. E nós lamentamos essa atitude do governo do estado, porque, na verdade, esses dados o estado já tem. Até porque a própria lei estadual já determina que as empresas, por exemplo, elas mandem mensalmente o demonstrativo da quantidade de usuários naquele mês, demonstrem mensalmente os custos do transporte, e também determinam o valor repassado da Secretaria de Fazenda diante da receita bruta de todo mês. Então, o estado já tem elementos para justamente poder saber da fixação desse valor de 30%.